E mais uma opção de cultura é a exposição de fotografia dos quilombos da Paraíba que acontece no Museu de Artes da UEPB no bairro do Catolé. As fotos mostram 38 comunidades que ainda mantém a cultura dos negros foragidos da época da escravidão. A exposição vai permanecer até o dia 30 de novembro e fica aberta durante todo o dia.